Em visita à carreta da vacinação no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinola, o governador Wilson Lima anunciou novas estratégias de vacinação. Dez supermercados da capital terão postos de vacinação contra a Covid. De 9 horas da manhã às 8 horas da noite, com equipes da Prefeitura e também do Estado. Nós estamos num período muito delicado do estado do Amazonas, que é o período chuvoso, em que aumentam significativamente os casos de síndromes respiratórias. A gente tem sensível aumento de procura de pessoas apresentando influenza, HL3, HL2, Covid-19. A gente não tem tantas situações de agravamento, mas é uma situação que nos preocupa. A partir de quinta-feira, nós vamos colocar pontos de vacinação nos supermercados. A gente já tem 10 supermercados que já se colocaram à disposição para ceder esses espaços para que as equipes, tanto da Prefeitura quanto do Estado, estejam lá. No evento, o governador não anunciou a relação com os nomes dos supermercados que irão funcionar como postos de vacinação. Siga bem informado, se inscreva e nos acompanhe em nosso canal no YouTube, é o portal RealTM1, e deixe seu like nesse vídeo. E aí